Abertura E que escreveu Com certeza E com certeza Tem que começar assim a recuperação Não perde efetividade Veio um thank Ele conseguiu recuperar Veio o rebirthение O vampirinho bateu O ventinho do meio que está trabalhando Está em problemasétipos Ele precisa se desvilar Ele vai montar na posição normal Olha só, está procurando em algum momento legal, o Porturo quase me tira dali, vai tentar levantar, voltou agora, pegou na roda que está, entra direita, olha que delícia, está fazendo o jogo, eu vim, é agora, leva no canto, quase, voltou no canto, não voltou, os dois estão girando, estão funcionando totalmente, olha só, os dois tem LED, tem o LED azul e o verdinho, olha que bacana, não voltou, vai parir, trouxe para o canto de mamãe, voltou no canto de mamãe, olha só que delícia, foi uma sarrada, olha, voltou agora, lá vem, foi educado, estão tentando se entender, voltaram para o centro do ringue, olha só, na sala, o que você está achando na terra? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai para o Super, espreendeu, vamos lá, vem, toma, o barizado, está no baro aqui, está no barizado, está na cabeça, falou, está parado, está parado, será? Não, é o barizado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, acelerou!